Ai papi E aquela chuca disse que agora a festa acaba boi da sede E não tem nada pra fazer depois da xixi caconsede ou não? Eu tava mantei com os rapazes quando ela me chamou de esteve A quarentena inteira sem mas que a hora chega Dalli 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 Da maneira que ela arrume normal é Tu fica atenta, hoje eu sou teu papi E ela bomba na anca na cama que eu sou simpatico Tu queres perreia? Dale mami dalli Me encanta muito outro pulo pero eu não podo quedar-me Eu sou um cabrão, sabe bem que eu sou Não sou homem pra casar mas tu quises um caso eu dou Posso até ficar contigo antes e depois do show Mas quando bater as xixi não vai pra minha casa, ho Mamo pirote maluca agenta sabe costas Só não digo na frente porque tá levado de costa E ela pergunta quem é essa gente ou chuca-se ou são as tropas Agora chegou a altura em que eles dizem ó use e foda-se E a tuza matina como tal quando acordo e vejo o fio dental Digo uau quando a mordo quando a foto mano Nunca fiz mal ao animal mas eu foco canso E aquela chuca disse que agora a festa acaba bem decida E não tem nada para fazer depois de ser chica com sede ou não Eu tava muito com os rapazes quando ela me chamou Disse teve a quarentena inteira sem mas que agora Chocou Dole 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 da maneira que ela rumo é normal é Dole 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 da maneira que ela A cena é tipo a gente não mete só mete dito Bota o porca puta diz que eu sou picasso e que quer que lhe pinte a borda Então bora lá para fora traz o vinho tinto Não quero o copo eu quero a bottle senão nem consigo vir Não faz sentido Tens namorada em casa quando chegas fica sentido Mas claro tens ganda rabo de facto não vi o sentido Me escondi que de 5 centimes pode estar bem recheado Ele chupa firme até o último centime É triste já viste na vip O dread anda de smart mas não tem nada no guim para dar quero chico Vem dar para dar que é só playboy Dark Madden King estilo plug mas é gay que dói Olhar olau olhai olhai olha e o guim mas o que é que foi Tu não tens grua tu tens corn is tu esterpoi Tu tens que aprender movimento para todos no final, no final No final jintale 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 jni del le E a maneira que ela é normal E a maneira que ela é normal E a maneira que ela é normal